E na liga que joga mais um, é aí Mano, tá muito vídeo gravado, vai Flipirama de cristal Enfim, vai ter que jogar Aqui, mostrando tudo, né Porque na outra conta, só o que tem menos elo no time Que é por banho, eu acho Pela lógica é assim, né Não sei como é que funciona Aí, teoricamente O que tem mais elo É o que tá banindo o first pick Que é o que tem menos elo na partida Esse mapa aqui, eu gosto muito de jogar de pano, velho É muito bom pra jogar de pano E sempre fica esse aqui, velho Não sei porquê, mas a segunda vez que eu jogo esse mapa É a segunda vez que pega um guio Já tem dois caras no nível 10 lá Acho que essa parte aqui tá um D1 Não sei Deve tá D1 Ouro 3, velho Os caras todo mundo no nível 10 Beleza a Deus, jogar com outra gente Tipo assim, com mais noção Jogar com gente com mais noção Eu prefiro uma partida ganhada com gente Melhor do que uma partida perdida com gente ruim Mas não é tanto O cara pegou pouco Não sei porquê E vai jogar com Star power de dano E com gauge de cura Com o gear de cura De cura mais rápido Não me pego Porque isso existe E porque isso está no meu time Não saberia explicar Mas tá aí Provavelmente vai querer jogar no midi comigo Não foi pra lateral Mas o Corvo tá jogando midi comigo Porque Ninguém sabe Vamos jogar sem pressão Nas duas lane Dependendo só de mim Pra ganhar o jogo basicamente Porque vai ter Mais gente no outro time Nas laterais É o que eu digo, né? Não pode fazer isso Não pode jogar os três midi Não vai dar certo Você só ganha de gente ruim Assim Você não ganha de gente Meio ruim também Mas gente mais mediana Não dá pra ganhar jogando de jeito Não vai rolar, velho Porque os caras se iludem, velho Não vai ganhar Perda meu jogo aqui já Nos piques Não sei por que Pegar pouco aqui Meu Deus Os caras conseguem entregar um jogo com o canho, velho Mano Por que que esse cara tá fazendo isso, velho? Meu Deus Um pouco Eu fiz muita coisa ali Eu deixei basicamente todo mundo com duzentos de HP O Corvo pegou a gema O Corvo jogou muito Lindo É um jogo solo ali Aquela play Junto comigo ajudando Enfim Um jogo nada a ver E não conseguimos ganhar ainda Vai pra lá Por favor, cara Joga na moral, velho Joga na lane, pô Não dá pra perder jogando a lane aqui, velho Eu acho É porque eu não tô conseguindo, velho Caixar muito o tiro Todo mundo tá jogando muito safe Não pode, velho Não pode Não adianta repetir, velho Se os caras fazem a mesma burrada Jogar os três na mesma lane, né Vamos, vamos Besteira Puta que pariu Quase Não pode fazer isso, velho Deixou muito tempo, velho O cara jogar free no lane de MZ, velho Por que não só joga na lane, velho Se eu consigo segurar o mid sozinho Fica os três mid Fica puxando gente pro mid, velho É só jogar Cada um numa lane Não tem segredo pra ganhar esse jogo, velho Não tem Eles não tem Tipo, curra pra me matar Sem os três em cima de mim assim Não tem dano Não tem DPS É noção mesmo, velho É só jogar na moral, velho Que ganha o jogo Mas os caras preferem jogar Três mid Se matando Puxando três mid de lá Pra me jogar Me fudendo Tá aí Toda hora tem dois mid, velho Por que? Por causa do pouco Se o pouco jogasse lane E ficasse na moral Tivesse com um boneco na moral Não tá acontecendo isso Tá aí? Tem três mid toda hora, velho Contra mim Eu só morro por causa desse? Porque tem um pouco, né Nossa senhora de Deus O cara não pensa, velho É só jogar na moral, velho Por que que esse cara tá dentro Da base dos caras, velho Viajando ali Toda hora, velho Não tem pra que ficar aqui, velho Ele ainda roubou uma gema, velho Esse animal Roubou outra, velho Filha da puta Tem que ser sofrido, né, velho Tinh, tinh, tinh Tinh, tinh Rul Se nos derray Obrigado.